O sindicato vai tomar alguma atitude mais enérgica juridicamente junto à Secretaria de Justiça? Já tomamos todas que pudemos e vamos continuar tomando e eu vou continuar falando e batendo a mesma tecla. Ação judicial já entramos, decisão judicial favorável já temos, só que o secretário não cumpre e fica por isso mesmo. E vamos de novo entrar hoje pela... eu não sei nem quantas vezes a gente já entrou. Comunicando, antes era uma tragédia anunciada, a gente não tinha um dano real, agora a gente tem um dano efetivo. Os presos estão na rua, certo? E podendo até cometer os delitos, causando um dano irreparável para a população e para a gente da polícia. Então é o seguinte, a gente vai querer a responsabilidade do secretário de Justiça dentro desse caso em específico. A gente vai cobrar isso judicialmente e a gente não vai descansar enquanto essa situação não for destruída, indefinitivo. A senhora acredita que o sistema prisional tenha condições hoje, com a realidade que a senhora conhece, de receber esses presos? O sistema prisional tem que se organizar, não cabe a ele simplesmente dizer que não vai receber. Se ele não tem, a gente tem muito menos. E a gente está custodiando irregularmente, ilegalmente e constitucionalmente. Então é o seguinte, se ele não tem, ele trata de resolver.